Eu estou aqui a convite do Dr. Lélio Braga Calhau, autor do Princípios de Criminologia, para conversar com você sobre criminologia e a teoria da oportunidade. Antes, porém, eu vou me apresentar. Sou o Gustavo de Castro Ferreira, autor dos livros Prática Processual Penal Militar e Inteligência na Polícia Militar, além de outras obras de caráter literário. Esse livro, Prática Processual Penal Militar, eu vou tratar do direito penal material, teoria do crime, teoria e finalidade da pena, e também da parte processual. Mais especificamente, sobre a fase pré-processual, a investigação pré-processual, que vai ser o Enquete Policial Militar, a gente vai dar ênfase nessa obra, e a investigação nos Enquetes Policiais Comuns, em que a gente vai fazer um paralelo entre os dois institutos. A gente vai falar sobre as medidas cautelares disponíveis para o Enquete Policial Militar, dentre elas, as prisões cautelares, e dentre as prisões cautelares, a gente vai dar um enfoque bem interessante, utilizando-se do funcionalismo, Cláudio Roxin, Zaffaroni, o saudoso Luiz Flávio Gomes, que infelizmente veio a óbito este ano. A gente vai utilizar o funcionalismo dentro das medidas cautelares disponíveis no inquérito, mais precisamente, a prisão em flagrante delito. Brevemente, só cabe prisão em flagrante delito se há crime. Só há crime se temos um fato típico, antijurídico, culpável. Se não há tipicidade, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Se não há crime, não cabe a prisão em flagrante do agente que praticou determinada conduta. Para saber mais, quem tiver interesse, esse livro está disponível na Livraria de Plácido. E o livro Inteligência na Polícia Militar, ele vai tratar sobre o desvio de conduta como objeto da inteligência de segurança pública. Nessa obra, eu vou fazer uma... Eu vou organizar o Estado em cima da inteligência, ou melhor dizendo, onde a inteligência estará alocada na estrutura do nosso Estado, né? República Federativa do Brasil. Então, a inteligência... Eu vou buscar fundamentos constitucionais, fundamentos do direito administrativo, da legislação interna, para a gente saber da constitucionalidade, legalidade e... Ou mais, da necessidade da atividade de inteligência como uma ferramenta de gestão da coisa pública. Depois, a gente faz uma evolução sobre a origem do termo e evolução histórica, chamava... Era conhecida antigamente, inclusive, como informação e não atividade de informação, não atividade de inteligência. Então, a gente vai fazer essa evolução histórica. Vamos, desde os primórdios, Império Romano, as cifras de César, o Citali... Vamos fazer uma evolução, vamos ter passagens históricas, né? Principalmente da inteligência bélica, inteligência clássica, que a gente vai tratar. Vamos tratar da Segunda Guerra Mundial, que foi um marco. Ali na Segunda Guerra Mundial, na estruturação do Estado alemão, a inteligência, ela teve uma dicotomia. A inteligência de Estado e a inteligência interna. E a inteligência interna, ela vai ser o embrião para o que nós vamos chamar hoje de inteligência de segurança pública. Obviamente que a finalidade da inteligência é condenável no Estado alemão daquele período entre guerras, mas a estrutura que ela deu à organização e a necessidade das informações serem coletadas para o gestor da coisa pública, esse conceito, ele pode ser utilizado ainda. E a gente vai fazer uma evolução da atividade de inteligência no Brasil, né? As suas participações em alguns momentos históricos, né? A Revolução de 1932, o golpe de 1964, e depois, mais recente, a criação da ABIN, e os documentos que foram editados, principalmente pela Nova República, a partir de 88 para cá. A gente vai falar brevemente sobre desvio de conduta e por que a inteligência de segurança pública, que é um ramo da inteligência, voltada para, obviamente, a coisa pública, ela vai ter como objeto o desvio de conduta dos encarregados de aplicação da lei. Mais precisamente, dos policiais, né? Por que a inteligência deve se cuidar da prática de algum desvio de policiais? E aí, a gente não pode confundir inteligência de segurança pública, que é uma ferramenta de gestão vital e necessária para o Estado, com investigação criminal. A investigação, ela procura apontar autoria e materialidade de um fato concreto, enquanto a inteligência, ela busca prever para prevenir delitos, ou, quando o delito, ou os delitos, ou a desordem social está se imposta, quais são os recursos para restaurar a ordem pública. Veja bem, a Constituição fala que, dentre as missões das polícias militares, está a preservação da ordem pública. Mas a Constituição Estadual de Minas Gerais, ela fala que, entre as missões da Polícia Militar, além da preservação da ordem pública, ela fala da restauração de ordem pública. Ou seja, uma vez que a ordem pública for rompida, e aí, veja bem, não estamos falando de crime, estamos falando de ruptura da ordem pública, que é uma situação mais abrangente. Então, uma vez que há a ruptura da ordem pública, a Polícia Militar, por dever constitucional previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais, ela deve agir. Então, a inteligência de segurança pública vai ser uma ferramenta para se fazer cumprir essa determinação constitucional. E a investigação criminal, ela visa a persecução pré-processual, principalmente. Ou seja, eu quero investigar um fato concreto para apontar autoria e materialidade. Obviamente, tanto a inteligência de segurança pública quanto a investigação criminal, elas vão ter disciplinas que vão se comunicar, disciplinas e técnicas que vão se comunicar. E as informações também, obviamente, vão ser utilizadas tanto para uma situação quanto para a outra. Mas a finalidade de uma e de outra são bem distintas, não podem ser confundidas. E a gente também não pode confundir inteligência de segurança pública com criminologia. Criminologia vai ser uma ciência, vai ser uma ferramenta que a inteligência de segurança pública vai se fazer valer para entender o fenômeno criminal e, em consequência, daí, coletar informações para a produção do conhecimento. Então, para a nossa conversa aqui sobre a criminologia e a teoria da oportunidade, a gente precisa definir um conceito básico que vai nortear aqui o nosso bate-papo. E a criminologia, ela vai ser o estudo das causas do comportamento antissocial do homem, utilizando tanto com bases na psicologia quanto bases na sociologia. A gente não vai apresentar os clássicos aqui, né, Lombroso, que iria definir que características físicas predeterminavam o delito que aquela pessoa estava propensa de forma alguma, né. Ele foi um grande estudioso da criminologia para a época dele, mas a visão que ele apresentava à época, né, hoje, encontra-se um pouco ultrapassada, né. O Clark e Felson, eles vão falar que o comportamento individual, ele é a interação entre o indivíduo e o ambiente. Então, vejam bem, o comportamento, né, comportamento individual, completamente cada pessoa, é uma interação entre o indivíduo e o ambiente. O indivíduo, a gente vai ver os desdobramentos do comportamento, né, do indivíduo, né, são os caráteres subjetivos do crime. O que que levou aquela pessoa a praticar aquela conduta deletiva, né. Dentro do direito penal, a gente consegue desdobrar esse comportamento do indivíduo, ali quando a gente vai falar, por exemplo, de dolo, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, enfim. Ali eu estou falando o que? A vontade do indivíduo, né. Então, uma das formas da criminologia se apresentar para o direito penal vai ser ali quando eu falo da vontade do agente. E, dentro desse conceito do Clark-Felson, da interação entre o indivíduo, que é o caráter subjetivo, e o ambiente. O ambiente é um caráter objetivo. Ele também vai se comunicar com o direito penal quando, por exemplo, o Código Penal fala no artigo 59, que ele vai falar das circunstâncias judiciais do delito. No Código Penal Militar, essas mesmas circunstâncias judiciais, na verdade, nem são as mesmas, né, mas as circunstâncias judiciais estão apresentadas no artigo 69 do Código Penal Militar e no artigo 59 do Código Penal Comum. E essas circunstâncias judiciais, algumas vão tratar especificamente do indivíduo, exemplo, a personalidade do agente. A personalidade do agente é uma característica subjetiva. E as características objetivas? As circunstâncias que se deram ao crime. Veja bem, em alguns tipos penais, as circunstâncias do crime vão majorar a pena. Exemplo, são os crimes praticados ali durante o repouso noturno. Isso é o quê? Uma circunstância objetiva, repouso noturno, em que a guarda ou a vigilância presume-se diminuída e o agente utilizou daquela circunstância para praticar um delito. Então veja bem, a circunstância fática, objetiva, que a gente estuda na criminologia, se comunicando com o direito penal. Inclusive previsto na nossa legislação. E a teoria da oportunidade? Onde que ela vai entrar aqui? A teoria da oportunidade, ela vai falar basicamente que as oportunidades desempenham um papel fundamental na causa dos crimes. Ou seja, a oportunidade vai fomentar, ou melhor, vai permitir que seja executada aquela prática criminosa. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. E vamos pegar o exemplo aqui da literatura, inicialmente, para ilustrar o trabalho. No livro de Machado de Assis, Exaú e Jacó, o Ayres, que é um personagem, ele, em cima desse ditado, ele faz o seguinte comentário. A ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. Literatura à parte, isso veio só para a gente ilustrar aqui, clássicos da literatura, devem ser lidos e admirados sempre, né? Mas dentro dessa frase que o Ayres citou no livro, na obra do Machado de Assis, veja bem, ele diferencia que o ladrão, ou seja, a vontade de delinquir, é do indivíduo. A ocasião pode permitir que aquele indivíduo, com aquela vontade, inicie a execução criminal, execução, consumação, exaulimento do crime, ou que ele não exerça essa vontade de delinquir. Então, a teoria da oportunidade, basicamente, ela vai dizer, né, que a oportunidade, a ocasião, o ambiente, ele vai ser a causa para que um crime ocorra. Mas ele não é a única causa, depende do quê? Do caráter subjetivo, que é a parte que é de cada um, né, de cada indivíduo. Mas dentro da parte objetiva, essa teoria vai nos auxiliar a fazer acompanhamentos criminais, para que a gente consiga estudar o fenômeno criminal. Por exemplo, os delitos, eles variam de acordo com a hora do dia e com os dias da semana. Nem sempre o mesmo delito, ele vai ser praticado, o mesmo delito em mesmo local, ele vai ser praticado ao longo do dia. O delito, ele pode evoluir de acordo com as características que o ambiente apresentar a ele. Além disso, a teoria da oportunidade, ela também vai citar que o agente, o agente infrator da lei, o agente em conflito com a norma, quando ele tem o sucesso numa tentativa criminosa, quando ele obtém o sucesso, o proveito daquele crime, aquela ocorrência vai favorecer que ele pratique novos crimes. Veja bem, a gente consegue, em cima dessa teoria da oportunidade, comunicar lá com a execução penal, com as finalidades da pena, finalidade de prevenção geral e finalidade de prevenção especial. Na medida em que o agente, quando ele não se sente coagido pelo Estado a não praticar a conduta criminosa, ele pode reiteradamente praticar aquela conduta. e isso vai desde os crimes simples ou os crimes de menor potencial lesivo até os crimes mais graves. Desde o cidadão que, sabendo que o caminho entre o bar e a sua residência é curto e que possivelmente não vai haver uma blitz, não vai haver um acidente, não vai se envolver num acidente de trânsito, ele faz uso de bebida alcoólica e vai pegar seu veículo e dirigir. Então ali ele está praticando um crime, conduzir sobre influência da substância na alcoólica, ele vai praticar esse delito valendo o que? Da oportunidade que lhe é oferecida. Se ele sabe que naquele trajeto que ele vai percorrer vai ter uma operação policial ou ainda se ele desconfia que naquele trajeto ele vai praticar algum, vai se envolver num acidente e aí em consequência do acidente vai ser verificado que ele estava embriagado, possivelmente ele não faria o uso da bebida ou fazendo a uso o uso da bebida não faria a condução do veículo. Até para crimes mais graves ou crimes comuns ou crimes mais comuns, né, um furto de celular, um roubo, um roubo a transeunte, um roubo a estabelecimento comercial, se o estabelecimento não tem nenhum ofendículo, não tem um mecanismo de defesa e o local é desprovido de segurança pública e desprovido de segurança privada, o agente infrator que obtiver um resultado daquele crime, um resultado positivo para o agente infrator daquele crime, ele vai ser encorajado a praticar aquele delito outras vezes. Então a gente vê que, né, dentro da teoria da oportunidade, os crimes são, eles vão variar de acordo com o tempo e de acordo com o espaço, né, e essa teoria da oportunidade, ela vai, ela vai fluir, né, vamos dizer, ela vai fluir pelo mesmo caminho de duas outras teorias da criminologia, que é a teoria da janela quebrada e a teoria dos testículos despedaçados. O que veria ser a teoria da janela quebrada? Basicamente, essa teoria diz que o ambiente que está em colume, né, que está preservado, que está protegido, que está seguro, ele inibe a ação criminosa. Então veja bem, se não há sinais de que aquele local é um local propício ao crime, o criminoso pode não agir, pode não atuar em cima da teoria da janela quebrada. Lá do outro, e aí o que essa teoria vai realmente afirmar, é que naquele ambiente degradado, naquele ambiente onde o Estado não se faz presente, naquele ambiente em que as pequenas práticas delitivas são toleradas, às vezes são até permitidas ou fomentadas, outras práticas criminosas maiores e mais graves ou com mais frequência vão ocorrer. Esse foi um expedimento que foi feito com um veículo parado em via pública, o mesmo veículo parado em dois locais, no local degradado o veículo foi todo vilipendiado e no local onde o veículo estava em colume e no local em colume não houve problema algum, até que dentro da pesquisa que estava sendo feita a janela desse veículo foi quebrada e ele permaneceu naquele local seguro, ou em tese seguro. Uma vez que a janela quebrada ali não acionou os mecanismos de defesa, não foi contido aquela janela quebrada e daí o nome teoria da janela quebrada, aquele veículo daquele local que em tese era um local seguro também foi vilipendiado. Então veja bem, a circunstância, a oportunidade de se praticar o delito uma vez que não há vigilância se mostrou presente e aí o agente valente-se da sua vontade praticou o delito. E a teoria dos testículos despedaçados que é um nome mais forte ela vai falar o que? o cidadão que se sente prejudicado o cidadão em frator o cidadão em conflito com a norma que se sente incomodado com a presença policial que o policial fustiga aquele cidadão que aquele policial está ali presente fazendo uma uma visita uma abordagem dentro das situações em que a lei permite, obviamente mas aquele cidadão vai deixar de delinquir porque aquilo ali vai diminuir o ânimos dele a vontade dele em praticar o delito porque ele sabe que está sendo vigiado então veja bem mais uma vez a teoria da oportunidade valente dessa outra teoria dos testículos despedaçados ela vai dizer que se a presença do Estado está próxima está maciça está realmente eficaz na sua apresentação o crime não vai ali ocorrer porque o policial está ali reprimindo a vontade o ânimos em que aquela prática ocorra então bem basicamente era isso que a gente queria falar com vocês espero que gostem do vídeo obrigado obrigado